E já que a gente entrou nesse papo de ansiedade, deixa eu dar as minhas orientações, são orientações basicamente de aumentar a sua resiliência, porque a verdade é que naturalmente quando você chega mais perto de um deadline, o comum é que você fique mais estressado, mais ansioso, tem inclusive um TED Talks que chama-se, por dentro da mente de um procrastinador, que faz uma analogia incrível do que acontece dentro da nossa cabeça quando o deadline se aproxima, Mas resumidamente, é como se um monstro da ansiedade aparecesse, e esse monstro da ansiedade pode te ajudar ou te prejudicar, depende de como você lida com essa ansiedade, e a forma que você lida com isso é a forma como o seu corpo está preparado para lidar com esses estresses, seja externos ou internos. Para que ele fique mais preparado, cada vez mais, eu tenho sugestão para que vocês façam, para que vocês melhorem de quatro formas diferentes essa capacidade em seu corpo lidar com esse estresse. Uma delas é com o sono, e as outras três são com três saúdes, saúde física, mental e social. Primeiro, sono. Idealmente você deve dormir entre seis a nove horas. Algumas referências falam que você precisa dormir mais do que sete horas, mas não mais do que nove. Tanto porque você aumenta risco cardiovascular, se for menos do que isso ou mais do que isso, mas também porque a sua capacidade cognitiva diminui, principalmente quando você dorme menos do que isso. Então de nada adianta você ficar com aquele negócio, não, porra, eu estou em cima da hora aqui, eu tenho que estudar, não vai dar tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que dar pantão, eu tenho que estudar. Cara, se você não dorme, de nada adianta. Você não dorme, e o que você estuda, você esquece, porque a sua cabeça não consegue ter tempo para fazer as conexões e manter elas realmente duradouras. Duradouras. Fechou? Então, dormir pelo menos seis, idealmente, mínimo de sete, até nove horas por dia. Em relação à saúde... Além só sobre sono, cara, porque eu acho um fator muito importante, e a gente ouve muito, cara, muita besteira no meio da medicina, né, sobre isso. Quase uma glamorização de, cara, eu não durmo mesmo, eu viro à noite para estudar, como se fosse inteligente. Isso. O sono, além de ter um papel fundamental na cognição e na memorização de qualquer coisa, de informação, além disso, a privação de sono, cara, vai te deixar mais estressado e provavelmente vai te deixar mais ansioso. E você vai ter mais dificuldade de estudar depois. Então, além de não aprender o que você já estudou, ou ter menos chance de aprender, você também vai diminuir a sua chance de continuar tentando aprender. Então, assim, cara, não faça isso, não sacrifique o seu sono por causa da preparação, porque isso, na verdade, é um grande tiro no pé, e eu não sei quem foi que inventou que seria uma maneira inteligente de você ser aprovado num concurso como a prova de residência. A verdade é que, assim, no curto prazo, se você, sei lá, a prova da faculdade, você tem pouquíssimo conteúdo, e aí você vira estudando, às vezes até funciona, mas no curto prazo, enquanto você está acordado. Porque no dia seguinte, dois dias depois, você já esqueceu tudo. E, sinceramente, eu não acho, pelo menos eu não acho que é possível você estudar todo o conteúdo que vai cair na prova de residência numa noite. Ou você, sei lá, vira sete noites seguidas de uma semana, talvez você consiga. Só que é claro que não vai fazer sentido isso pra você. Então, mantenha aí de seis, sete, até nove horas. Em relação à saúde, primeiro, saúde física. Exercício físico, ele é bom não somente pra aumentar a sua autoestima, mas pra modular o estresse. Um exercício físico é como se você estivesse sendo submetido a um estresse externo e o seu corpo vai se acostumando com isso, sabe? Então, você acaba modulando a sua resposta à ansiedade. E aí, o mínimo, né, que a OMS, por exemplo, sugere, é que você faça 30 minutos durante cinco dias na semana. Mas, idealmente, uma hora durante cinco dias na semana. Se você é uma pessoa destreinada, que não faz exercício físico, e, porra, Barreto, eu não faço porra nenhuma, vou começar agora. Cara, começa, não tem problema. Esse físico é sempre bom, desde que você não tenha nenhuma comorbidade cardiovascular que impeça, mas que são poucas. Mas, se for esse o caso, você é destreinado, cara, faz de leve, faz uma caminhada. Não importa. Faz uma coisa bem devagarzinho, porra, não exagera também, não vai jogar bola. Tipo o Eduardo, que acha que joga bola, né, porque não sei o quê, vai achar que, porra, não ganha, não sei o quê, ganha interferidos. Mas, o cara, pô, já tá idoso, então, dependendo da idade de vocês também, não façam como o Eduardo. Tipo, o Eduardo, hoje em dia, ele faz funcionar em casa, com aqueles pezinhos de dois quilos, sabe? Não é, Eduardo? Não vai desmentir, né? Você sabe que é verdade. Musculação, cara. Musculação em casa. Não, musculação em casa, cara. Musculação em casa. Com o alter de dois quilos. Musculação em casa. Enfim, enfim. Exercício. Pode fazer também o alter de dois quilos, não tem problema. Se for isso que... Só pra manter você minimamente ativo. Saúde mental. Saúde mental, eu... A saúde social te ajuda também na saúde mental. Mas a minha divisão aqui de saúde mental é alguma coisa que faça com que você tenha algum grau de espiritualidade. E essa espiritualidade pode ser um tempo com o presente e com alguma religião, se você for religioso. Ou, se você não for religioso, por exemplo, como eu, você pode utilizar a meditação. E aí, nesse caso, né? Eu não ganho royalties, como sempre eu falo, mas eu sou apaixonado e, inclusive, vários outros alunos também se apaixonaram pelo aplicativo Headspace. Não só porque ele gera bastante resultado, mas porque, inicialmente, cara, é muito fácil de fazer. Primeiro que é de graça. Depois, os primeiros dias, tá? E depois que você pode começar meditando três minutos por dia. Ah, Barreto, não tô afim de baixar um aplicativo que não tem espaço, eu não tenho sei lá o quê. Eu não quero baixar o aplicativo. Ah, beleza. Então, entra no Netflix e você vê lá uma das três séries do Headspace. Tem como dormir melhor, se você tem problema de sono. Tem como meditação guiada, pra que você aprenda e medite ao mesmo tempo. E existe também, inclusive, uma série que é de meditação interativa. Então, você consegue decidir. Ah, não, hoje eu quero relaxar. Hoje eu quero diminuir meu estresse. Hoje eu quero diminuir minha tensão. E ele faz uma meditação guiada personalizada pra como você está se sentindo nesse momento. Cara, pega aí uma vez por dia, à noite, faz o como dormir. Aí, no meio do dia, faz uma meditação guiada. Você, com certeza, vai se sentir muito bem. E isso é importante, não somente pra prevenção, mas também na hora da prova. Edu, eu tô na Argentina, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui um estudo de espanhol durante quatro semanas. E eu vim pra cá porque eu sempre gostei de estudar línguas. E quando eu me formei, há quatro anos atrás, eu fiz uma prova chamada de Delhi. Você sabe qual que é essa prova, Lu? Sim, você me falou dela, na verdade. Eu não sabia. É tipo, pra quem não sabe, é tipo uma prova do TOEFL, a Yelts. No inglês tem o Delhi, que é da Espanha. E aí, eu fiz essa prova e eu, na época, eu tava meio nervoso. E aí, enquanto eu estava fazendo a prova, eu senti que eu tava nervoso. Só que eu tava tão nervoso que a prova não tava tão difícil assim, mas eu tava me sentindo nervoso. Terminei antes. Eu fiquei, tipo, uma hora esperando todo mundo. E aí, pô, quando você tá nervoso, você fica sem fazer nada, você fica mais nervoso. Aí você sabe o que eu fiz? Eu fechei os olhos e meditei. Durante uma hora. E aí, depois de eu ter meditado durante uma hora, cara, eu acordei, tipo assim, muito tranquilo. Muito sereno. Muito de boa. Então, enquanto vocês estiverem fazendo a prova, se em algum momento vocês ficarem muito ansiosos, vocês podem simplesmente parar e meditar. Se vocês souberem fazer. E a verdade é que não é difícil. É só fechar os olhos, respirar e prestar atenção na respiração. Se vocês contarem até 10, eu já prometo que vocês vão se sentir melhores. Então, beleza. Saúde mental, meditação, espiritualidade ou religiosidade também. Saúde social é a última, que é, basicamente, você ter um tempo pra se conectar com pessoas. Nós somos pessoas, nós somos uma... O ser humano é uma espécie muito sociável que depende de outros indivíduos numa mesma comunidade pra que ela se sinta bem e pra que ela saiba que ela está fazendo a coisa certa. A gente usa as ações das pessoas ao nosso redor pra definir se o que a gente está fazendo é correto ou não. Se está nos levando pro que a gente quer ou não. E por que é importante ter essa clareza? Porque não basta você se conectar com qualquer pessoa. Você tem que se conectar com as pessoas e você sabe que tem valores corretos. Ou seja, que se preocupam com metodologia de estudos, que são otimistas, que vão te dar apoio. Nada de ficar pensando do lado de pessoas que, cara, são pessimistas, que estão falando ah, não dá mais tempo de fazer nada. Ah, eu não vou conseguir. Ah, deixa pro próximo ano. O cara tá aqui que você quer esse tipo de influência sobre você. Reparem quais são as pessoas que você gosta, que você ama, que estão ao seu lado e que tem essa vibe positiva. Porque isso vai naturalmente te deixar mais tranquilo e mais focado realmente no que você precisa fazer. Que é, cara, bater suas metas semanais, se prevenir, fazer exercício físico, meditar, dormir. E, cara, no final das contas, se não der certo esse ano, pelo menos você fez tudo que estava ao seu alcance. e aí, cara, não vai ter certo. E aí, cara, não vai ter certo. E aí, cara,